Fala e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem me conhece é o Renan E o negócio é o seguinte pessoal, esse vídeo que eu já queria trazer faz um tempo É um vídeo que o pessoal pede bastante, que é um vídeo sobre heróis pra se pegar o mestre IGM Lembrando que esse vídeo aqui não é um dos top 5 dos melhores personagens de cada classe E sim, os personagens que eu considero mais fácil de pegar ali a sua patente desejada É meio que um personagem que é fácil de se jogar, de masterizar ele E consequentemente, você evoluindo com ele, você vai conseguir pegar o seu mestrezinho Lembrando que eu recomendo você aprender a jogar com pelo menos 3 personagens dessa lista aqui De cada função, de cada classe, beleza? Bora lá, começando aqui com a D.Va A D.Va, pessoal, ela é muito forte por conta disso aqui, ó Da movimentação dela, velho Ela consegue acessar high ground muito fácil Aí, por exemplo, em mapa que tem muito high ground Ela é com certeza, pessoal, um dos melhores picks Fora que em algumas composições inimigas, por exemplo, quando tem alguma, talvez alguma Mei Que é muito chata, coloca aquele murinho chato dela e tampa você e o personagem de mapa Ela é muito fácil de conseguir escapar desses murinhos, dessas armadilhas que os inimigos fazem Fazendo isso aqui, ó Usando o seu shift Fora que ela dá muito dano também, né? Ela é muito boa contra o Winston, muito boa contra o personagem que tem hitbox grande E pra mim, com toda certeza Adivinha aqui, ó Tá no quinto lugar dos tanques Bora pro quarto lugar agora E o quarto lugar aqui, pessoal Já pegamos o Hamatrinha aqui, velho Porque é ele, mano O homem, o brabo O homem do socador aqui, ó Olha o soca-foco Nossa, aqui é o soca-duro, ó Dá um dano no soco dele aqui, mano Negócio do Hamatra, pessoal É que ele se destacou bastante quando ele chegou Mas depois deu uma apagadinha aí Só que eu não sei como Não sei se ele recebeu algum buff Na real, recebeu uns buff nesse negócio aqui, ó Nesses tirinho dele aqui Então, galerinha, o que aconteceu com o Hamatra Foi basicamente que tiraram 100 de vida dele Agora ele tem 200, mas acrescentaram 100 de armadura Que possibilita ele recuperar essa armadura Se ele acabar levando dano Então acabou ficando com 200 de vida Mais 100 de armadura Um total de 300 E o M1 dele acabou recebendo um buffzinho aí De 0.025 pra 1 metro E agora, meio que ficou um pouquinho maior Esse escaquinho de pedra que ele ataca com o M1 E também, o dano aumentou pra 5 Tornando ele um pouco mais forte Na forma básica dele Não dependendo totalmente da forma musculosa dele Mas, ele acabou voltando Como um dos melhores tanques aí Pra você acabar Aperfeiçoando e melhorando com ele Porque A ult dele é muito forte Ele tem muita presença na partida É isso Porque É basicamente o seguinte Se você ver o Hamatra, velho Lá longe, você não dá nada pra ele Mas quando o Hamatra chega, mano Na forma Na forma Na forma musculosa dele, velho E vem pra cima de um 6 E sai correndo Ninguém vai ficar Pra ficar de frente contra ele, não A não ser que seja um Reaper, né? A Reaper ainda contra ele Mas, é isso O Hamatra, ele tem muita presença Ele consegue segurar bastante o ponto Consegue dar muito dano E quando tá com a ult, velho Apertou o que, pessoal? Aí é perna pra gente queira, mano Sai correndo Não tem o que fazer, não O Hamatra lutou Ou todo mundo vira pra matar ele Que eu acho que é o certo Mas o pessoal não faz isso Na zanqueada, né? Especialmente o pé E deixou uns pra morrer Pra servir de isca E quando todo sai correndo Mas certo é isso aí, pessoal Todo mundo foca ele Quando ele luta Porém, quando ele luta Na maioria das vezes É coisa de lice de partida Beleza? Então o Hamatra aí No quarto lugar Agora bora pro terceiro Em terceiro lugar, pessoal Bora pegar aqui já ela A lendária Azaria Azaria é meio que ser Não coringa ali Porque hoje em dia Tem muito counter Por exemplo Tem Zenyatta Pra conterar a tank Tem Ana Com o potinho dela Com o Sleep Tem muito personagem Que taca fogo Personagem que taca Slow Congelamento Igual a Mei, né? E a Azaria, pessoal Entra nesse aí Nesse porém Quando você tá com o tanque E tá sofrendo muito counter A melhor escolha Com certeza é a Azaria Fora que ela Contra a Bastion Contra o anãozinho Que tem a torretinha, né? Que faz tempo que eu tô atirando nela É muito fácil de você carregar A sua... O seu dano Pra quem não sabe, pessoal Quando você chega No 100% ali Eu não sei qual o porcentagem De dano que aumenta Mas você consegue Dar muito dano, velho Pra quem nunca... Na real Acho que a maioria do pessoal Já sabe Mas tá vendo? Zero ali, ó Quando alguém te atira Recarrega na... Recarrega um pouquinho De porcentagem ali E eu não sei qual é o valor Da multiplicação Mas aumenta um pouquinho O seu dano Enquanto chega no 100% Vai tá meio que... É que não tem o valor exato, pessoal Mas talvez seja um 50% De dano a mais Ou 40%, não sei Só sei que você derrete Todo mundo, mano Quando você tá no 100% Mas o legal da Azaria Não é isso E sim a Bubble A Bubble, pessoal É... Acho que o certo dela É ser utilizada mais Pra ajudar os amigos Meio que você usar só em você No final das contas É meio que... O que todo mundo vai achar Que você vai fazer Então tenta surpreender o inimigo Colocando a Bubble Mais nos seus amigos Seus aliados Ajudando eles Do que colocando em você mesmo Porque é muito fácil de saber Ah, eu vou dar um dano na Azaria aqui E ela vai colocar a Bubble nela Aí vou lá e falo DPS que tá sem Bubble Então acho que Se você tiver de Azaria Você tem que pensar Nessa possibilidade Às vezes ter que Usar Bubble no seu amigo Ao invés de você Beleza Então em terceiro lugar É Azaria Como personagem Coringa, né Em várias composições Pra quebrar a Zenyatta Pra quebrar a Ana inimiga O personagem que te dá counter Porque o que mais tem É que é counter de tanque, velho Ô, classezinha Que é counterada, hein Agora bora pro segundo lugar Aqui, galerinha Em segundo lugar, pessoal Não tem como aqui Não falar dela, né Com certeza a Ouriça É um dos tanques Mais chatos de jogar Mas é um dos tanques Mais fortes aí Desde o começo Do Overwatch 2 Eu acho que ela nunca Se tornou um tanque Realmente ruim Meio que ela sempre Foi um tanque que Ah, eu tô morrendo aqui Eu quero apelar Eu vou pegar Ela pegou um tanque aqui E quase sempre É a Ouriça, pessoal A Ouriça com esse arpão aqui Com a varada, né A varada lendária Ela consegue parar muito Tanque com movimentação Suporte com movimentação DPS com movimentação E basicamente Você quebra o cara, mano Se você tem, sei lá Um Genji rushando em você Ou no seu time Então tá com isso aqui, ó Ele bateu na parede ali E já era, velho Ele levou o stun Agora que agora Tiraram o dano A distância dela E ela meio que Dá o dano cheio, pessoal Em relação à distância, ó Então é muito dano Que ela dá, velho Ela te virou mal, então Olha isso Cadê? Peraí, tive a robozinha aqui, ó Olha onde que eu tô E olha onde o robozinho tá Olha o dano que eu vou dar Tá maluco Ela tá dando muito dano Agora aqui Ela tem esse E aqui Que é muito roubado O Shift Que quando você usa A combinação Dessas habilidades Praticamente Tu fica invencível É isso E agora a bufarola também Que no Shift dela Ela não leva mais HS Então meio que Ela quebrou o Malga também Então é muito forte Não tem o que falar Pessoal O Rissa é um bonecão Forte pra caramba É com certeza Um dos maiores tanques aí E tá no segundo lugar E tá bem merecido, beleza Agora bora pro primeiro lugar aqui E em primeiro lugar Pessoal tomou com o Sigminha, velho O Sigminha é lendário Tem uma esquizinha legal dele aqui, hein Mas o que eu mais gosto É essa Dub Keeper aqui O Sigma, pessoal Eu acho que de todos os tanques Ele é o mais completo Porque basicamente Ele faz de tudo Só não voa Só faltou voar Na real ele voa sim, mano Ele voa sim Na ult A ult dele é muito boa Então basicamente, pessoal O Sigma Ele tem o seu Shield Que você pode reposicionar O tempo todo E é basicamente Isso que tem que fazer Com o Sigma Não deixa o Shield dele fixo Tu taca aqui, ó O cara já quebrou Já bateu no Shield Na real Você já se defendeu Tá feio Tô embananando tudo aqui O cara já se defendeu Aí você vai lá E tira de novo o Shield Aí vem aqui Coloca de novo Aí vai lá e tira Taca a pedra Faz isso aqui Até que você pega As moralzinhas, pessoal Começa a ficar bom com o Sigma Tu vai perceber Que não tem tanque Melhor do que ele, pessoal Faz umas seasons aí Que o Sigma Tá dominando a ranqueada, velho Ranqueada, QP Qualquer lugar Ele tá sendo um counter De quase todos os tanques Fora que não tem counter Exatamente pra ele O pessoal fala Ah, na real tem counter sim, mano Tô mentindo aqui Fake news O pessoal fala Ah, mas azar É bagaço o Sigma Não, mano Os únicos personagens Que bagaçam o Sigma, pessoal É o Rain e o Winston Só que o Winston, você tá ligado, né Ele morre rapidão Porém, o Rain Heart Ele é muito forte Contra o Sigma Lembrando que é a minha opinião também, tá ligado Talvez um Power Player Deve ter uma opinião diferente Mas é a minha opinião Pra mim, o Rain É o, sei lá O primeiro Melhor Counter do Sigma E não tem como Com certeza É um dos melhores aí Na real, se não me engano É o único Na real, não O único, não Tem o Winston Porém, igual eu falei O Winston rapidão Mas Dos personagens Utilizáveis Que estão bons no momento Não tem como É só o Rain mesmo, pessoal Se tem um Um Sigma No time inimigo, velho Você tá de tanque Pega o Rain, velho Fora que esse cara Vai lá e pega Um baixo Um Junk Rat Já explota o seu shield E ferrou tudo Mas tem que usar mais a cabeça E as paredes Pra se defender Porém, pessoal Não tem como, velho O Calvo Que aqui não tá Calvo, né Ele é um dos melhores tanques Na real, o melhor, né Eu compro Pra mim, na minha Humildo opinião, né, pessoal Eu falei que não voa, ó Mas, ó, aqui, ó Ele voa também, mano Fala pra nós Esse é o personagem completo E olha que eu uso bastante, hein A última de ele Pra pegar a Rain Ground Onde o pai escapa Como uma Algum dash Alguma coisa assim Mas, pessoal Agora, bora pros DPS, beleza? Começando aqui com o Reaper O Reaper é um personagem Que tem muita presença Meio que Se você for noobinho Na real, o que mais vindo As partidas Nessas últimas seasons aí Os cara é ruim de DPS E o que eles fazem? Pegam o Reaper e bagaça, mano Porque quando o Reaper Chega perto de você Pessoal, não tem o que fazer, mano Ele dá muito dano Muito dano Meio que Pra tentar se livrar de o Reaper Tentar deixar ele O máximo possível Longe de você E você escutou isso aqui, ó O barulho dele chegando E teleportando pra cima de você Meu parceiro Fica ligado Fica esperto aí Olha ele pra todos os cantos Você tenta achar ele E tenta sair correndo Não chega perto dele Ou não deixa ele Chegar perto de você Porque com certeza Ele vai te bagaçar Agora que o Reaper Contra a tank pra caramba Contra a suporte Contra a DPS O Reaper Ele é muito forte, pessoal E o que é dele, né, velho? Não tem nem o que falar, né, pessoal? Fica escondidinho Pulou no meio da treta Apertou o Q E faz a jogada da partida Desde o Overwatch 1 É assim Então é assim, pessoal Em quinto lugar aí O Reaper Um dos personagens mais toscos Do Overwatch 2 Porém, também Um dos personagens mais fortes Eu não sei em todos os servidores Mas é que no SA Eu vejo que o pessoal Tem realmente Uma dificuldade bem grande De muitas das vezes Lidar com o Reaper Agora bora pro próximo lugar aqui E em quarto lugar, pessoal Bora de soldadinho, mano Soldadinho Pra quem não sabe É basicamente Um personagem básico De todo o FPS Ele corre Coloca a vida E saca o foguete E sai correndo de novo E errei o foguete ali E atira E é basicamente isso, tá ligado? Não tem que falar soldado, né, pessoal O assault dele é meio que um embote ali Só que O interessante do soldado Que eu vejo que os soldados bons fazem Que é meio que a visão Que eu tenho que passar pra vocês aqui A causinha É sempre tenta se posicionar Onde o seu inimigo não espera Por exemplo Vamos fingir aqui, ó Ah, tem um tanque ali, ó Eu não vou dar a cara pra ele de frente Eu sempre tento chegar ali de lado Aqui, ó Sempre tento ficar na posição Que os inimigos não vão pensar Onde que eu vou aparecer ali Mas que eu vou encher de balas os caras E quando os caras virarem pra mim Vem pra cima de mim Eu já meto minha macha aqui, mano Já sai correndo com minhas perninhas aqui E já tento me reposicionar É basicamente isso, pessoal O soldado É você vir aqui Escondidinho Meto ali os caras Dentro de levar alguém Levou Sai correndo Já se reposiciona Não deixa ninguém chegar perto de você Pega um high ground Pega outra posição E faz isso infinitamente Que você vai ganhar, pessoal O soldado Ele é muito forte Não é nada Mais, nada menos Que ele tá com um dos melhores DPS aí E não sou só eu Que digo isso Várias pessoas também dizem Inclusive no Nos elos mais altos O pessoal usa bastante ele Ele é muito bom pra você upar Claro que usar na forma certa também, né Lembrando também Que você precisa de mira, né, pessoal Se você for ruim de mira Mano, aí vai te ensinar a sua mira aí Se for ruim de mira Não tem como ser o pai de DPS A não ser que os personagens Que não dependam tanto de mira assim Agora, bora pro terceiro lugar aqui O terceiro, pessoal É a sombra A sombra Eu sinto que ela é 8 ou 80 Pra você virar um 80 Nas partidas Basicamente você tem que sempre pensar Em como você vai se encaixar Ali na partida Muitas das vezes Você não vai conseguir fazer Igual eu fazia antes No Antes do rework dela E você poderia teleportar lá Na PQP, né Pra você deixar o seu teleporte Assim lá atrás E voltar lá pra trás Antigamente você usava meio que Isso, esse artifício Pra tentar pegar os caras Na backline Você levava um E teleportava lá atrás De volta pra sua base Ficava assim infinitamente Agora, com esse TP mais curtinho Não tem mais como fazer isso Então, você tem que pensar Muito bem Se você vai Tentar counterar o tanque Ou vai tentar pegar os caras Na backline Então Tem que tentar Fazer um personagem Meio coringa ali Tem que reacepcionar bem Eu mesmo sinto Caraca, buguei aqui de novo Eu às vezes sinto uma dificuldade Mesmo Dessa meio que Encaixar a sombra Porque realmente Não é tão fácil assim Mas com toda certeza Se você encaixar certinho ela Na composição certa Tentar counterar os caras Certo Na partida certa Tu vai conseguir Fazer ela meio que Virar partidas Eu fiz muito isso já Meio que Por exemplo Se tem um Doofish Tem um ratinho Ratinho inclusive, pessoal Na real, acho que o Maior counter dos ratinhos aí É sombra com toda certeza O Doofish Eu acho que até que não Porque até você Hackear um Doofish Ele já saiu vazado Mas o bolinha não, pessoal A bolinha veio Tu tá escondidinho Hackei ele Ele já vai perder A versão bola dele ali E já era, mano É só bagaçar o ratinho E encontrar o zorek Da vida aí, né A ult dela agora Tá bem quebrada também, né Ela tá destabilizando o pessoal Aí impedindo de usar Dash Essas coisas assim Por 3 segundos Na real, acho que Usabilidade no geral, né E tá muito forte isso, pessoal Tá muito, muito forte, velho Antes desse buff No ult dela Ela não tava tão ult, não Agora que foi bufada Você tá maluco Ela ultou, velho É quase certeza que Quem sofreu ali A ult vai perder a fight Beleza? Então, 3º lugar aí Com toda certeza Tá a sombrinha E mais que merecida, hein, pessoal Aqui, ó Lindária E valeu aí Overwatch 2 de novo Pela skinzinha Da lista da Fima Agora bora pro 2º lugar Aqui, galerinha Em 2º lugar, pessoal Temos aqui Eu queria colocar o McCree Porque uso bastante ele Porém, McCree, velho Ele é muito fácil de conterar Depende muito de cura E com certeza Não tá nessa lista Porque você é muito dependente Do seu time Como é McCree Se você tiver suporte ruim Tanque ruim Convocar você Você vai ficar sem cura Não vai dar pra você fazer nada Então, pra evitar isso Eu coloquei a Ashe, pessoal A Ashe não depende tanto de cura Porque era um personagem Que é mais pra média A longa distância, né Lembrando também Que ele tem que ter muita mira, velho A Ashe era aquele personagem Que você tem que ter muita, muita mira Tá ligado? E a Ashe O negócio dela é isso, velho Tu vai lá Se posicionar bem Acerta uns HS ali Uns HS aqui Taca o seu Essa bombinha E é isso Vai isso até formar o Bob Cadê? Deixa eu ver se eu formo o Bob aqui Formou o Bob, pessoal Tenta atacar o Bob certo Não faz igual eu Tocar todos os Bob errados aí Porque eu sou profissional, mano Tem que errar o Bob E tacar ele nos lugares nada a ver E perder o Bob à toa E é isso, pessoal A Ashe não tem o que fazer, velho Ainda mais quando tem uma Mercy Algum suporte te ajudando Ela fica muito roubada Quebrada Então não tem o que falar Sobre o kit dela Ela causou quase todo mundo aí Ela só tem problema Com o flanco O flanco realmente É... Quando você tá de Ashe É um probleminha aí Quando estão de Tracer Tracer tá aqui não Porque se você der uma gas na Tracer Ela já morre Mas Genji é muito chato Mas quanto a Genji, pessoal O bom de você usar Esse fogo aqui, ó Taca o fogo no Genji, mano Ele vai ficar maluco já Vai pegar fogo Vai ficar assustado E vai entrar Você vai entrar na mente dele E... Consequentemente Na maioria das vezes Vai conseguir contra ele Também tem a Sombra A Sombra é chata, hein, pessoal A Sombra contra a Ashe Ela é muito chata Mas com toda a certeza aqui A Ashezinha Mereceu aqui O segundo lugar Agora bora pro primeiro, pessoal Quem será que vai ser, hein? Quem será? Bora ver aqui Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui A Meizinha, velho Não tem como, pessoal A Meizinha Ela tá se destacando demais Demais, 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 demais E o porquê disso? Porquê que a Meizinha Ela é um personagem Que foi modificada aí, né? Mas voltou como que tava E como ela era antes, pessoal Ela já era perfeita, mano A Meizinha é perfeitinha, mano A minha Meizinha Tão bonitinha Tão fofinha Quem lembra disso aí? A Meizinha Ela é muito completa Aqui, ó Ela dá HS em Sombra Ou Sombra não Tracer O HS, ela é muito alto É muito, muito alto Dá muito dano, quer dizer Tá dando muito alto E, pessoal Tem um detalhe aqui As melhores Meiz São as Meiz Que conseguem usar o M2 Com muita eficiência E consegue dar muito HS Consegue acertar tiro no corpo As Meiz ruins, pessoal Que eu vejo nas partidas São as Meiz Que dependem muito Do sprayzinho Se eu vejo Que o cara Depende muito Do seu spray Quer dizer Que o cara Já não é uma Uma Meiz muito boa As Meiz Que são realmente boas Elas são As Meiz Snipers As Meiz que não dependem Chega a partir do Do inimigo Por isso que eu uso Bastante, pessoal O M2 dela Porque o M2 dela É muito forte É muito forte O problema da Meiz É você depender De tanque Pra poder chegar Nos inimigos Porque pra você Chegar nessa Nessa distância Dos inimigos Você vai ter que Se expor demais Então a melhor coisa Pessoal É você treinar O picolézinho Ó Óbvio que não é fácil Porque é um projétil Ali E é meio difícil Acertar essas Essas picolézinhas Mas depois que você Domina isso aqui É muito quebrado, velho Inclusive Usou bastante Ela pra counter A Widowmaker Pode parecer Que é besteira Mas não Funciona, mano A Meiz funciona Contra o Widowmaker E esse gelinho Aqui, pessoal Mano, esse gelinho Aqui é o terror Dos tanques, velho Se o cara Tá de tanque E vê o Mamãe Dos lados É certeza que ele Vai pensar Pô, essa Meiz Vai colocar um gelinho Atrás de mim E vai me isolar E vai me lascar Tudo aqui, bicho É certeza que vai fazer isso Fora que isso aqui, mano Eu acho que é uma das habilidades Mais quebradas do jogo Né, pessoal Você vai se autocurar Vai voltar como você era Não sei se cura no total Não tenho Não sei agora certinho Mas cura muito da vida É que Eu dei uma parada De jogar de Mei Eu não sei se nerfaram Esse gelinho Mas eu tenho a impressão Que agora tá curando menos Esse gelinho aqui Pode ser bobeira minha Mas só sei que gelinho Cura demais E não tem como, pessoal A Meizinha É perfeitinha, mano E com certeza Ele merece o primeiro lugar aí E testem, pessoal Aí E eu acho que De todos os personagens Que eu falei até agora É o personagem que eu mais Digo pra todo mundo, mano Pelo menos Tenta ficar mediano Com as suas habilidades Ali em Mei Porque a Mei Ela é muito forte E com toda certeza Ela Vira partida, velho Você tá perdendo ali Seu tanque tá apanhando Você vai ajudar demais Seu time Quando você tiver uma Meizinha Então é isso aí Aprenda a jogar de Meizinha E não seja uma Meizinha ruim Que dependa só do sprayzinho Tá ligado? Seja uma Meizinha boa Que saiba jogar Com seu picolézinho E, mano O que eu sempre faço, pessoal Fico pulando aqui, ó Isso é do HS, mano É isso Tá ok, tá ok, pessoal Agora bora Pro Pro suporte aqui Ok Deixa eu dar uma menção Rosa aqui Pra Moira, pessoal A Moira foi o personagem Que eu peguei meu gêmeo Lá na terceira temporada E ainda ela é muito boa Porém Eu vou deixar ela em sexto lugar Que é uma posição Que eu coloquei aí Da minha cabeça Que nem existia Porque era o top 5, né Eu deixei ela em sexto lugar Pra dar essa menção Rosa Ela é muito boa Porém, ela não tem nada Que faz ela ser diferenciada O diferencial dela É você dar muito dano Eu acho que em alguns mapas Ela ainda tá sendo muito útil Por exemplo, o King's Row King's Row Ela é muito forte, pessoal Muito, muito forte E também eu dei mais A menção honrosa Porque sempre que tem um Gange Tem um flanco muito chato Tinha no saco de De suporte ali E você não tem alguém Te ajudando Um tanque Um DPS O que você faz, pessoal? Tu vai voltar a morrer pro caso Ou tu vai pegar uma moirinha E matar ele Então é por isso, pessoal Vou deixar a moirinha aqui Em sexto lugar Porque ela tem um espaço No meu coração A meizinha A meizinha não Nossa, mano Eu lembro de ter meizinha até agora A moirinha aqui Ela com certeza Merece estar em sexto lugar Era pra estar no quinto No quarto, por aí Mas acho que não vale Tanta pena Porque ela não tem Um pote Não tem um Um suzu Uma árvore da discórdia Alguma coisa que Realmente torne ela diferenciada Então em sexto lugar Vou deixar a moira Com uma menção honrosa Beleza Bora pro quinto Em quinto lugar, pessoal Bora deixar o Zenyatta O Zenyatta Depois daquele nerf, pessoal Pra quem chegou agora A jogar Overwatch 2 Ainda não pegou O nerf nele Antigamente Você poderia spamar Essa bolinha aqui, mano Que é a discórdia Dos inimigos Agora, ó Quando você tira do cara O cara tira a bolinha dele Ele, sei lá Se esconde E perde o debuff Você não pode Atacar de volta Nesse cara, ó Fica meio que bloqueado Aí tem uns 6 Acho que se não me engano São 7 segundos Pra você poder Atacar de volta Essa orb Nos inimigos E meio que O cerne do Do Zenyatta A habilidade mais forte dele Era essa Meio que nerfaram muito A habilidade mais forte dele Do nada E ele ficou meio que Quebrado nas pernas ali Ele era muito forte, pessoal Quando você podia fazer isso aqui, ó Era meio que isso aqui, ó Só que nos inimigos Você podia atacar toda hora Nos cara Mas, no final das contas Quebraram as pernas Do Zenyatta Ainda bem que ele usa as pernas, né Ele voa Mas aí fica aí A menção rosa Porém, ele ainda é muito forte Meio que agora Você tem que Pensar bem Antes de atacar Sua orb Da discordia Você tem que ver Pô, agora o tanque vai avançar O tanque inimigo Não tem como você esconder Ele vai vir pra fight Aí sim você Taca a sua orb Agora não tem como você ficar E spamando a orb Mas não A orb tem que ser mais Bem utilizada Olha que o ult dele é muito forte, né Só que o único problema do Zeny mesmo É a cura base dele, velho Essa cura dele aqui é muito baixa Muito, muito baixa Então só pega Zenyatta, pessoal Se você for muito bom de mira E meio que É... A cura dele A ult dele na real, né Que é a única cura boa dele Vai ser recarregada Se você acertar Dano nos caras Então Você tem que dar dano, velho Você tem que ser bom de mira Pegar O time certinho aí Das bolinhas dele Porque é muito forte, velho Essas bolinhas Dá muito dano, mano Vocês podem ver nos meus vídeos aí O tanto de kill que eu faço Só assim, ó Eu taco as bolinhas lá na PQP Pensando onde o cara vai estar Acerta uns HS ali E já mata o cara Beleza Então com certeza o pessoal Zenyatta merece o quinto lugar Era pra estar mais, né Em posição mais avançada Mas Pra cima Porém Graças a Blizzard e esse nerf aí Ele foi abaixado Hehe E em quarto lugar, pessoal Agora eu vou colocar aqui o Knife Weaver Ele que desbancou a Mercy É que a Mercy, pessoal Eu falava pra vocês, mano É um bonequinho que eu não curto tanto É um bonequinho cacho chato Talvez Talvez Ela roubasse esse quarto lugar Do Florizinha aqui Porém Eu ainda prefiro o Florizinha No meu time Porque na maioria das partidas As Mercys são ruins, mano A maioria das Mercys são ruins As Mercys sabem poquetar É que tipo assim A Mercy é aquele personagem Pra pessoa que é mochilinha A pessoa que não é muito boa De mira Ou aquela pessoa que Não entende muito do jogo E tem um amigo que é muito bom E o que ela faz? A pessoa pega a Mercy É carregada até o mestre GM Só fazendo isso aqui, ó Só poquetando um, tá ligado? Só que as Mercys boas, pessoal São aquelas Mercys que curam o time todo E ajuda E ainda consegue poquetar um cara, véi Então meio que Ela é dependente do outro suporte Se você tiver um suporte Igual o Zenyatta Já é muito ruim Porque vai faltar cura Pro time E consequentemente Alguém vai ficar sem cura Porque a Mercys vai estar poquetando A amiguinha dela E em algum DPS Ou o Tank vai ficar sem cura Porque vai faltar cura Porque só um Zenyatta Não tem cura o suficiente Pra curar dois caras, né? Então é isso aí, pessoal O Florizinha Eu nem peguei ele aqui, mano Agora que eu fui Precisa atenção O Florizinha Ele entra nisso Nesse quarto lugar Porque ele não depende disso O Florizinha Ele consegue estar em qualquer lugar Lá na PQP E curar os caras de boa Tu não precisa nem ter mira, ó Olha a distância, velho Que tu tá mirando E a cura ainda consegue chegar, ó Quer ver, ó? Olha onde que tá a mira, mano Esse aqui é muito roubado, pessoal Olha isso Olha isso Olha onde que tá a mira E eu consigo curar aqui, ó É muito quebrado isso, véi É muito quebrado Mas é basicamente isso aí, pessoal O Florizinha Ele tem o seu Seu plataforma, né? Que ela é boa pra você se posicionar Pra colocar os tanques também Em posição melhor E também pra colocar Fazer umas Na real, pra fazer uns combos, né? Por exemplo, com o Mercurito O Mercurito vai lutar E você taca a Florizinha no pé dele Ele sobe pra cima E acerta mais O Bob também é bom E também tem esse espaço aqui Que é o Esse dashzinho que ele tem, né? Que recupera a vida Que é mais Pra fugir dos flancos E tem o agarrão Que é esse E aqui Esse E é muito roubado, velho O tanto de raiva Que eu já passei, mano Que eu tô matando um cara lá Que tá com um tiquinho de vida Aí vem um Florizinha Puxa o cara e salva o cara, véi É o que mais acontece Meio que Agora o pessoal tá começando A aprender a Valterar o Florizinha Que é basicamente Matar ele Se você ver, pessoal Um Florizinha Ou uma Mercy No time inimigo Foca eles Ah, mas tem alguém na frente Foca eles Quero nem saber Foca o Florizinha e a Mercy Porque se o Florizinha e a Mercy Cair O time todo cai É basicamente isso E o ult dele foi nerfado também, né? Tem menos vida agora Podem ativar mais Não sei Mas Essa ult Ela tá bem ult ainda Só que Nas patentes mais altas O pessoal quebra O ult dele Então É bom você pensar Na hora que vai usar Não tentar usar a árvore Pra defender o seu time Meio como uma parede É bom usar a árvore Pra Como cura mesmo, tá ligado? E usar na hora certa também Se você ver um baixo Numa torreta E tacar A árvore na frente dele Ele vai quebrar A árvore rapidão Então pense bem Em usar só a arvorezinha Beleza, pessoal Florizinha aí Com certeza Tá no Top 4 Agora bora pro terceiro Em terceiro lugar aqui, pessoal Vamos ter o BAP, mano Não tem como, né? O homem aqui, mano O lendário O BAP Tiche, pessoal De todos os suportes Eu acho que ele é mais completo Talvez eu deveria ter deixado ele No primeiro lugar, hein? Mas terceiro Eu acho que é meio pouco pra ele Ele é completo, pessoal Ele é completo, mano Não tem o que falar Ele tem o pulo dele Que é um dash Dá pra se reposicionar muito bem Inclusive O pulo dele é muito bom Pra você Desviar de bala Porque se você ficar fazendo isso aqui, ó Por mais que tem uns caras aí Que não gostam, né? Que só gostam de fazer isso aqui, ó Ficar igual maluco De lado pro outro O pulinho dele, pessoal Se você usar da maneira certa Atrás das paredes e tal É difícil, mano Do cara saber Quando você vai Na real É meio difícil dele Conhecer sua rota E Acertar a HS Fica mais difícil pro inimigo Porém Se eu não me engano Se você fazer isso aqui É melhor mesmo, mano Você ficar sambando assim Apertando o counter É melhor Porém Eu prefiro fazer isso aqui, ó Dá uns pulinhos Porque com os pulinhos, véi Além de você Pegar mais área, ó É mais fácil de curar E Também fica mais fácil de Você Desviar das balas Do inimigo Então Eu meio que Falo pro pessoal Dar os pulinhos Mas ele vai de você Se você quiser fazer isso aqui É pra desviar Ou se você quiser pular também Eu acho melhor pular Porque Abrir mais área Pra você curar Aí tu faz isso aqui, ó Tem mais área Fica mais fácil curar Mas fazer isso aqui Também compensa, ó Então vai de você, tá ligado? Que é o sambinha Não sei se tem alguma Pronúncia certa aí Essa técnica aqui De sambar E desviar das balas Mais fácil Olha que a cura Do shift dele Foi nerfada Porém E é isso aí também, pessoal Antes de falar, velho O Baptiste Foi muito nerfado Nessa season Mas muito, muito nerfado Ele Tá muito forte ainda Porém Com certeza Não é mais o Baptiste De umas duas Três temporadas atrás Ele tá bem nerfado agora Mas ainda dá pra usar ele Tá bem forte E o shift dele Cura bastante, mano É basicamente Tu apertar o shift Que agora tá com 15 segundos, né E curar o time todo, mano É isso E mais o M2 O cara fica full rapidão Até os tanques E o Immortality, né, pessoal Colocar ali atrás de parede Pra os caras não quebrar tão fácil E o cara Mano É Immortality, né, pessoal Os caras ficam imortais, velho Esse negócio é muito quebrado Muito, muito quebrado E é um Indul Muita gente não sabe Mas compensa usar bastante A Windul, pessoal Pra você curar também Não só pra dar dano Eu não sabia disso Eu usava muito pra dar dano Mas a partir de um tempo ali Eu vi que Eu salvava bastante também Ah, sei lá Azar e inimigo eu tô Meu time tá todo lascado ali Às vezes eu vou lá E taco a Windul E curo muito mais os caras E tem às vezes Muitas das vezes Eu consigo salvar o time só Ultando ali E salvando o pessoal com a Windul Porque essa Windul aqui Que é a ult dele Ela multiplica Não sei quanto Mas você consegue dar Mais dano Ou mais cura Quando a sua bala Sua munição Seu projétil Passa pela Windul Que é a ult dele Aquela barreirinha verde ali Beleza Agora bora pro segundo lugar, pessoal O segundo lugar agora Eu fiquei muito pensativo Será que eu coloco O que tá em segundo lugar Em primeiro Ou o que tá em primeiro lugar Em segundo Porque são dois personagens Muito fortes, velho Muitos fortes Muito, muito fortes Vamos colocar então A Kirikinha Eu fiquei em dúvida Em colocar em primeiro Porque não tem como Esse Eu falei muito Não tem como nesse GQ Porque não tem como mesmo, velho Esse Suzu dela É muito quebrado Eu acho que de todas As habilidades do jogo O Suzu é o que mais salva Porque ele Praticamente te salva da morte Muitas vezes Tá morrendo ali Ah, eu tô com 10 de vida Aí tem uma Kirikinha lá longe Vou fingir aqui agora Ah, o cara tá morrendo ali, ó Pá, teleportei nele Taquei o Suzu Curei todo mundo E ainda eu ajudei a matar, velho É basicamente isso A Kirikinha é muito roubada E o detalhe, pessoal Que quase ninguém presta atenção E quase ninguém usa Que é muito roubado também Esse aqui, ó Escalar a parede Pra você se reposicionar Pra fugir de cara Ou muitas das vezes, por exemplo Ah, o cara tô tretando Tipo assim, ó Tô tretando com o cara aqui, ó Tô tretando Ah, o cara tá me dando dano, velho Eu vou lá e escalar a parede aqui, ó O cara já consegue Na real não consegue Posicionar muito bem A mira em mim Quando eu tô escalando Porque Deve dar alguma modificada Ali na hitbox Então é basicamente isso aí, pessoal Kirikinha com certeza Tá salvando demais ainda Buffaram os papelzinhos dela Antigamente Os papelzinhos demoravam Pra chegar no seu time Pra curar eles E agora foi buffado E tá chegando bem mais rápido Inclusive Ela é uma boa Personagem Pra você Colocar no lugar Da sua moira Você quer uma moira aí Começar a treinar a Kirik Porque a Kirik tá Basicamente uma moira Só que mais útil Por conta do Suzu Do teleporte Ela acaba entrando mais Nas composições Conseguindo Daivar melhor E também sair Das situações ruins Beleza, pessoal Kirikinha Até buguei de novo, mano Kirikinha aí No segundo lugar Com certeza Bora pro primeiro aqui Não tem como Com certeza, pessoal É ela, véi É a véia A lendária Por que coloquei a véia aqui E não a Kirik A véia foi nerfada pra caramba Tô nerfando a véia Em toda temporada aí E já tá ficando chato, mano Eu tô achando que A Blizzard é véiofóbica Porque não é possível Toda temporada Tô nerfando a véia Por que coloquei a véia aqui A Kirik, pessoal O Suzu dela Tem um Kudal muito alto Então, quando você Tá tretando Contra um tanque De véia E tem uma Kirik No time inimigo Você tá ganhando Por que? Você tacou o pot no cara Aí a Kirik foi lá E limpou com o Suzu Mas você tem Isso aqui também, ó O Sleep Então meio que a véia Ela tem duas habilidades ali Que são totalmente Pra counterar Tá me entendendo? Então Essa Essa ideia Que eu quis passar pra vocês aqui Que eu baseei Essa lista Em portes Que consegue Counterar O inimigo Só não o Florzinho Porque o Florzinho É mais o bote Pra cramba, né? Porém, pessoal Esse aqui, ó Quebra muito as pernas De todo mundo, véi Esse potinho É muito quebrado Muito forte Desde o Vrach 1 Então com toda certeza, pessoal Pra mim Na minha opinião O meu de pinhão, né? A véia tá em primeiro lugar Beleza E o Sleep É uma habilidade Muito difícil de acertar, né? Ainda mais em flancos Porém Se você domina Que é a ideia, né? Você fica pelo menos Mediano esses personagens E pelo menos 3, né? Fica bom com eles Com certeza a véia Eu vou falar pra vocês Se você é um main support Tu tem que ficar bom de véia, mano A véia é meio que o pilar De todo o support ali Tu tem que ficar bom de véia Pelo menos a véia Você tem que ficar bom Com ela Porque ela é muito útil Tem muita gente que fala Ah, você tem que usar muito o scope Mas, pessoal A minha ideia de Quando eu jogo de véia É o seguinte Eu tô perto dos meus amigos Do meu time Eu uso O meu scope Fico sem a mira Porque Ele vira um projétil Quando eu tô sem a mira Tá ligado? Olha lá Você vê que o tirinho Tem um tempo Até chegar no inimigo Atirei e teve um tempinho Mas quando eu ativo o scope Ele vira retescan E fica muito bom Pra você matar a Mercy Matar a Pharah Tem esse time, mano Dá pra fazer véia DPS, véi Mais incrível da véia que isso Ela é muito versátil Só faltou colocar uma Uma bengala jata aí, mano Pra ela ter locomoção Só faltou isso nela E a ult dela, né É aquela ult que vira parte, né, pessoal Ataca a ult no No Reinhardt Num tanque Dá muito dano O Passavato também O Nugenge, né Nugenge é muito forte E vira o jogo, mano É isso aí, pessoal Essa é a minha tier list De todos os personagens, hein Todas as funções Que eu acredito que é melhor Os melhores personagens Pra você pegar seu mestre GM Pra você focar neles Pra você conseguir Ficar bom E consequentemente evoluir no jogo Tem personagem bom Na real, acho que ele não tem personagem ruim Talvez o único personagem ruim Nessa season aqui Seja o Bolinha Bolinha realmente tá ruim O Lúcio também O Lúcio tá meio ruim Mas de todos os heróis Todos são bons Porém, essa é a minha tier list Pra você pegar seu GM De forma fácil Com um boneco Que não é difícil de aprender a jogar Mas também não é fácil Porém, se você começar a jogar com eles Dá uma chance aí Com toda certeza, pessoal Tu vai enrolar bastante no jogo E vai melhorar, beleza? Então deixa o like aí Se inscreve no canal Valeu aí O Blue Moon Por dar Fazer a edição nossa aí E pessoal Não se esqueça No LivePix E me lembre no canal Para aquele fortalecido De verdade, meu Beleza? Então é isso aí Fui, fui, fui Fica com Deus aí Tchau Tchau